Olá a todos craques, sejam bem-vindos e estou aqui a mais um episódio de Modo de Carreira da nossa série preferida aqui no canal do Oriental no Modo de Carreira do FIFA 23 e hoje vamos ter então grandes jogos, novas contratações e vamos organizar também a nossa equipa neste vídeo Pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão, o teu apoio é fundamental muito obrigado a todos pelo feedback que vocês têm deixado no canal e na série já sabem que durante este fim de semana vamos dar início ao Ultimate Team aqui no canal eu tenho lançado literalmente todos os dias Modo de Carreira e agora vamos começar com o Ultimate Team Pack Openings, jogos com novas equipas, foot drafts, entre outros, vamos ter aqui muita, muita coisinha para vocês Bom, começamos já aqui com Leverkusen a contratar Milan Skriniar ao Inter de Milão Araújo marcou na vitória do Oriental no último vídeo, jogámos contra o Braga, contra o Sporting e contra o Estoril conseguimos dois empates e acabámos por ter uma vitória contra o Estoril é assim, em relação ao jogo, muitos de vocês, alguns, não foram muitos, foi alguns disseram para eu ser eu próprio a jogar contudo, eu tenho gostado mais desta dinâmica dos destaques é uma cena diferente, é uma cena que não é habitual nós vamos ter muitos jogos pelo Ultimate Team, etc e também como modo jogador, e aí sim vamos ter nós a jogar como modo treinador, acho que assim fica diferente é os destaques, é uma cena nova que a EA quis adicionar estamos em segundo lugar na classificação, nada, nada mal isso deve-se tudo às contratações que vocês deixaram aí nos comentários eu tenho aqui alguns jogadores que foram aqueles mais votados para eu ir buscar e é esses que a gente vai procurar o jogador que mais me pediram aí nos comentários foi então Martim Tavares do Boa Vista o jovem prodígio dos achadrazados com 18 aninhos, ponta de lança vamos tentar contratá-lo já sabes que se tu quiseres que eu contrate algum jogador dá-me a sugestão aí nos comentários que eu vou então ver se vale a pena outros jogadores que vocês me pediram foi então o Herculano que já o ano passado fomos buscar a... eu só me engano, ele era do Vitória, era assim mesmo e vocês pediram para ir buscar o Herculano e ele fez uma grande temporada também na nossa equipa, ele tinha 17 aninhos era muito novo outro jogador que vocês me pediram que eu não sei se está no jogo ou não é o Roger do... do Braga, que eu acho que ele não está cá o Roger não está cá porque o Roger tem... ainda não tem idade para estar aqui no jogo depois, outro David Costa vocês também me pediram para ir buscar o David Costa vamos então buscá-lo está aqui, 21 aninhos agora se vale a pena pá, ele é da Sub-21 o David Costa está ao serviço do Lendes ele é da Sub-21 da equipa portuguesa outro, Jota e este agora aqui é aquele que se calhar a gente não tem dinheiro que será então o Jota do Celtic duvido muito que ele queira vir para o Oriental e o outro é então o Tomás Esteves para ser então o jogador suplente ou neste caso que vá fazer a ligação também com o o Rodrigo Conceição outro João Elson grande jogador também do Sporting o João Elson não está aqui, malta o João Elson não está no FIFA portanto nós não podemos contratar vamos então aqui ao central de jogadores temos muitos jogadores aqui que a gente pode ir buscar pá, acho que neste caso o Martim Tavares é uma boa contratação para nós é um miúdo e pode ser um um jogador rotação para a nossa equipa deixem-me lá ver o que é que eu tenho aqui para trocar olha era o Fábio Paião Fábio Paião Fábio Paião Fábio Martins Fábio Martins assim é que é ok olhem eles querem 25 mil mas vamos remover isto e tiramos também isto aqui bora vamos dar mil mil para ver o que é que eles aceitam ou não 125 mil não 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 já estou a pedir muito vamos dar 5 mil 5 mil e este aqui o Fábio é um não sei quantos ok isto está a entrar agora numa tensão porque eu tirei a cena das vendas futuras portanto eu vou dar 15 mil por mais que 75 45 mil ok eles aceitaram malta porque é assim estes jogadores acabam por valer a pena a gente vendê-los mais tarde e é assim neste caso neste caso se o Martim Tavares tiver uma boa prestação vai ser bacana para a nossa equipa fantástico era isso que a gente queria um contrato de 5 aninhos sem cláusula vamos pôr ignorar cláusula e ele quer um salário de 800 pode ser pronto temos então aqui o Martim Tavares na nossa equipa seja bem-vindo Martim esperamos que marques muitos golos que faça história aqui na nossa equipa que nos ajude acima de tudo muito já sabem malta não se esqueçam de deixar aqui o like que é muito importante dar aqui as boas-vindas ao novo jogador da nossa equipa Martim Tavares do Boa Vista para o Oriental não sei se foi um bom negócio ou não excelente negócio ok o valor dele era de 1 milhão para esse pedido 1.4 eu dei 45 mil mais um jogador avaliado em 700 não não está mal o Herculano é mais um ponto de lança deixem-me só ver aqui o Tomás Teves a ver se eu consigo este jogador encontra-se atualmente emprestado ao outro clube podes abordá-lo assim que ele regressa ao clube ok o Gonçalo também não consigo os dois jogadores estão emprestados deixem-me só aqui lançar o pessoal da academia vocês estavam a dizer chamar o olheiro não deixem-me lá ver aqui contratamos um olheiro vamos pôr custo custo é 2 milhões vamos pôr o paneira o João Paneira e vamos fazer vamos chamar este aqui pronto e agora preparar a rede de observação vamos procurar aqui no sul da Europa em Portugal a duração vai ser de 3 meses e qualquer tipo não tem que ser tipo um dotado tecnicamente bora temos então a preparar aqui o nosso o nosso olheiro a nível de vagas não tenho nada ainda não surgiram empregos de lado nenhum e de resto vocês estavam aqui a dizer para mudar a parte aqui dos lucros mas eu acho que a gente até está bastante bem vamos então aqui arrancar com o jogo né vamos avançar aqui pelo menos mais uns dias temos aqui calma lá eu tenho muitos descansos aqui o Copenhaga demonstrou interesse em contratar Guilherme Cardoso por uma verba de 5.3 milhões o Copenhaga está interessado em comprar este jogador o seu valor de mercado é 3.6 a 7.6 ok rejeita a proposta não sei se não teríamos aceito aquela proposta ali pessoal digo já não sei não sei se eu não devia ter aceito aquela proposta porque é que eles estão todos a descansar plano semanal não pode ser malta não pode ser tudo de descanso descanso intermitente descanso intermitente what malta não posso não posso estar eles não podem estar sempre a descansar se não saudações missas só lhe queria dizer que já estou estabelecido e pronto para iniciar uma rede de observação ok vamos por simular o treino agora e o nosso próximo jogo é contra o chaves olha vai o nosso jogador embora ele muito triste vamos lá ver se vai embora é no que iria este aqui temos que ver quem é quem é isto ai hotel barbosa ele foi ai ele vai mesmo ser vendido o azel marquinhos mesmo os 2.7 milhões pronto é o que é bom malta agora 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 vamos avançar vamos avançar ok ok temos aqui uma proposta do Wigan pelo francisco Pereira uma verba de 340 ok pode ser pode ser ele vai para o Wigan vai relançar a sua carreira olá olá miss estou surpreendido mas contente por ter tomado a medida que tomou sem que eu tivesse sequer pedido não te posso garantir tempo de jogo é bom estarmos em sintonia bom e vamos ter ali um jogo a seguir Claudio Costa 270 pode ser pode ser estes jogadores a gente só estão a ocupar agora aqui tipo espaço na nossa equipa porque nós temos muitos jogadores e a ideia aqui também é a gente poupar na massa salarial ora este aqui tem a gente já aceitamos uma proposta se não avançar é o que é e vamos jogar contra os Chaves e eu acho que era uma boa oportunidade a gente ganhar este jogo contra os Chaves ok este já foi para o Wigan vamos ver se foi um bom negócio ou não 340 mil negócio foi D bora lá vamos jogar o encontro já sabem que a gente joga sempre em lendário jogar destaques e let's a go vamos jogar então em casa e acho que vai ser bacana pessoal tu gostaste de ver o vídeo não te esqueça de deixar aquele like ajuda imenso ajuda mesmo muito 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 bora vamos lá o António Silva vai ser o nosso capitão é o vocês me pediram neste caso para ser ele o capitão da nossa equipa e vamos lá bora temos que ganhar este jogo jogado individual dos Chaves ok ok tranquilo é o António Silva contra o ponta de lança deles o Sing calma isso ai quase cortava a bola ataque do do Chaves e temos o primeiro golo primeiro golo do Chaves e está feito aos 12 minutos estamos a perder oh god Juninho Vieira a marcar aqui o golo então do Chaves e jogado individual do Oriental bora lá aos 32 minutos podemos fazer aqui qualquer coisa bora Henrique Araújo o nosso matador a mandar ai meu Deus ai meu Deus Henrique ai meu Deus como o Batman pode vai bater no outro e entrou ai meu Deus está estabelecida a igualdade temos a festa aqui da da nossa dos nossos adeptos e temos jogada contra-ataque do Chaves ok contra-ataque do Chaves bora lá um igual cuidado não vamos não vamos tirar aqui a nossa defesa cuidado bem a nossa bem jogado e é mais um ataque do Chaves um igual para já aos 36 o Chaves não mandou a toalha ao chão e quer recuperar estar o neste caso de ter concedido o empate bora e grande defesa grande defesa somos nós a atacar jogada individual do Chaves ui que ele vai se isolar ui que ele vai se isolar Patrick vai se isolar e é o golo do Chaves e o Chaves está a jogar com menos um olhem ali o Chaves está a jogar com menos um aos 45 minutos o Chaves faz o segundo golo e temos 2-1 oportunidade de cruzamento do Chaves my god estamos a levar a bada do Chaves malta Jesus fogo bora nossa nossa jogada individual do Oriental 68 minutos acho que a gente vai se mesmo isolar olhem ali a bola vai cair e a gente isola-se bora calma 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 que eu tenho tempo calma que eu tenho tempo não acredito não acredito que este Zé foi-me defender jogada individual do Oriental não acredito espurei por aquele e ele falhou-me bora Rodrigo Ribeiro gol dois a dois let's go ai mano não acredito eu falhei aquela oportunidade quer dizer o guarda-redes é que defendeu meu Deus dois igual fomos buscar este pontinho mesmo 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 eu não sei se vai dar mais algo no meu jogado ou não não acabou ai pois é já podíamos ter ganho este jogo dois igual no nosso campo no engenheiro Carlos Salema não é oh my god ai aquela aquela podia ter tão corrido bem era eu fazer aquele golo era eu fazer aquele golo e nós tínhamos ganho o jogo porque a gente depois supostamente tínhamos a outra oportunidade ai eu não posso falhar destas assim malta é muito complicado parece que é que é fácil mas é complicado chave estravado por golo de empate tardio de Rodrigo Ribeiro é complicado é complicado Daniel Guerreiro ok Francisco para a gente chegaram ok temos estas mensagenzinhas aqui vamos então avançar vamos jogar vamos jogar fora vamos à madeira vamos ao funchal jogar contra o o marítimo ok enviei o relatório deixa-me lá ver 12 milhões claro 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 olha o João Marcel do Porto era normal era normal que fosse que fosse caro bom vamos então à conferência de imprensa tudo bem como estão a transferência de dantas do pao que destaca-se como uma das pechichas do ano será que vai se estrear contra o marítimo ele vai provar que é a pessoa certa e vai subir a moral vai ficar feliz let's go tenho a certeza de que os adeptos vão ver dentro de em breve tudo a transferência do machê do porto destaca-se também eu vou dizer que ele vai ter minutos e vão mesmo nenhuma equipa conseguiu derrotá-los nos últimos 5 jogos espera conseguir manter a sequência acreditamos que conseguimos dar seguimento a uma boa forma somos imbatíveis por algum motivo porque nós somos bons existe uma boa razão temos um bom platelo temos uma boa equipa somos todos portugueses neste caso da nossa equipa fala tudo português deixem-me só aqui organizar nós vamos jogar encontro mas eu vou mudar aqui a nossa equipa vamos entrar então com o mexedo vamos dar-lhe minutos o Rodrigo Gomes vai entrar para o lugar aqui do Diego Moreira o Freitas vai entrar para o lugar do Nazinho o Amar vai jogar então aqui no lugar do do Marcelo o Thiago o Thiago o Thiago Dantas vai entrar para o lugar aqui do Mateus e o Mateus vai entrar aqui para esta zona o o Martim Tavares vai fazer os primeiros minutos da nossa equipa e o Rodrigo vem para o Rodrigo vai para o lugar do 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 Diego pronto vamos lá malta vamos lá vamos então jogar destaques gosto muito disto malta do jogar destaques cria uma dinâmica diferente a gente está sempre ai e agora ai e agora viram parece que é fácil mas não é não é fácil a gente está a jogar em lendário não é fácil bora vamos jogar então no no marítimo e começamos nós aqui com a bola temos 9 jogadores aqui em campo vamos lá contra-ataque do oriental e parece que eu fico aqui isolado aos 2 minutos bora Gonçalo Borges Martim Tavares ai é muito lento ai bora calma ai meu Deus Tiago Dantas ai meu Deus meu Deus caraças aqueles quase que fazem é que ali se faziam-me um carrinho era penalti bora isto aqui é o contra-ataque do do marítimo mandei ali uma stickada bem miúdo oh Deus jogada individual do marítimo aos 23 minutos agora o o António Silva não pode falhar bem é nossa jogada individual do oriental vou ficar isoladíssimo olhem uma ai não vou não eles têm um central eles têm um central bora Henrique Araújo isto não é o último time é contra-ataque do marítimo já estamos na segunda parte aos 58 minutos é um contra-ataque a gente oh God bem ficamos logo com a bola livre para o marítimo aos 62 atenção ok ok marcou penalti não lhe toquei não lhe toquei não lhe toquei juro que não lhe toquei não lhe toquei senhor árbitro juro não lhe toquei não lhe toquei malta não lhe toquei não lhe toquei malta não lhe toquei Como assim? Ele atirou-se para o chão Penalto para o Marítimo Canda-me chido, man Vai buscar justiça, justiça, justiça Vai, toma lá um carrinho que é para não teres a fucking da mania Canto para o Oriental Meu Deus Ah, man Eu não sei marcar aqui Kandos, pessoal Não sei como é que se marca aqui Kandos Bom, olha que sou lixo, vai assim Bola perdida Jogado individual aos 73 minutos, please, não falhes Please, Henrique Bora? Bora? Bora, Martim! Briga, miúdo! Jogado individual do Marítimo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Bem, Francisco Penalty Penalty para o Marítimo, mais um Dois defesas do Francisco no mesmo jogo Dois defesas do Francisco no mesmo jogo Incrível Incrível Dois defesas do Francisco no mesmo jogo My God My God My God Saca-de-a bola Bora Acabou o canto Acabou o canto Acabou o jogo, malta Zero a zero Zero a zero Jesus 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 Defendemos dois penaltis É o que? É o que? É o que? Bom, Francisco mais cedo foi o homem do jogo Sem dúvida Dois penaltis defendidos Incrível Incrível Pá, tive pena daquele do Martim Tavares não ter feito o golo Era o primeiro golo dele E vou-vos dizer O Francisco Nós estamos com dois guarda-redes incríveis O Brian e o Francisco Incríveis, malta Incríveis De saída Olha, este já foi Bora E agora temos mais um jogo Temos mais um jogo E acho que é um jogo em casa Ou é fora? Deixem-me só ver aqui o calendário É em casa E vamos jogar Está aqui Mais cedo espera melhorar após a estreia sem brilho Não, mentira Mentira Brilhou E muito E muito Let's go Vamos agora que a equipa é normal Vamos jogar em casa Já demos alguns minutos a alguns jogadores E... Epá, vamos arrancar, malta Vamos arrancar Vamos jogar contra o Portimonense em casa Portimonense também tem uma boa equipa este ano Vamos lá Começa o ataque do Portimonense Aos 26 minutos É o grande destaque E nós ainda temos a defesa toda Temos a defesa toda aqui em dia Boa Isto foi fácil Foi fácil Oportunidade de cruzamento para o Portimonense Man, a bola está no meio campo FIFA, a bola está no meio campo Oh my God Fecha Brian a defender Livre para o Portimonense Bem, eles estão-nos a carregar Ainda não fizemos nada 30 minutos E eles têm duas oportunidades Bem Ainda ficou com a bola Toma, vem Bora Nossa Bora O canto para o Portimonense Aos 40 minutos E oportunidades para o Portimonense Não há? Oh my God Acho que até tivemos mais oportunidades Contra o Sporting E contra o Braga Bem jogado Bola sobrou Mudou de flanco Boa E a nossa Pessoal 49 minutos Livre para o Portimonense Não há oportunidades Para 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 o Oriental Temos que esperar Bora Brian Araújo A defender E temos Ataque do Oriental E está tipo 2 para 4 Eu vou tentar logo Desbloquear o Henrique Araújo Está a justiça Feita no marcador Não é justo Mas eles estão-nos a carregar Nós vamos lá uma vez E eles fazem-nos E nós fazemos o gol Contra-ataque para o Oriental 4 para 3 Calma Era bom o Henrique O central dele tirou-me 81 minutos Bora lá Bora Sei o que é que podemos fazer Bem Bora Gonçalo Ai meu Deus Não, não, não Penalti 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 dos 84 minutos Os meus guarda-rentes são especialistas A gente pede a penalti Vamos Mais uma vitória Toma lá Mais uma vitória Arrancada a ferros Nesta equipa Malta Incrível Incrível Vamos fechar aí Com os adeptos Do Oriental E está Paulo Bernard Também Um dos melhores jogadores Da nossa equipa E temos os adeptos A fazer aqui a festa Bem, é assim Não podemos dizer Fomos carregados Carregados pelo Portimonense O jogo todo Vamos lá uma vez E marcamos um gol Eles ainda tiveram um penalti Aos 80 e tal minutos Que conseguimos defender Bom Oriental não sofre golos Contra o Portimonense Deixem-me só ver a classificação Como é que está Estamos em Terceiro Em primeiro O Benfica Com 18 pontos O Benfica Não tem Nenhum empate Tem uma derrota Depois temos O Gil Vicente A fazer uma campanha Impecável Com 14 pontos Nós com 13 O Sporting com 12 O Zebraga com 11 O Rio Afro com 10 E o Porto Porto com 8 Já tem 2 empates 2 derrotas O Benfica vai destacadíssimo Em primeiro lugar Vai destacadíssimo Em primeiro lugar É acreditar que o Benfica Tipo eventualmente Possa perder pontos Contra os grandes E mesmo até contra nós Lamentamos Informar Decidimos retirar A proposta do Cláudio O Cláudio foi vendido Bom Pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais um episódio De modo carreira Aqui no canal Já sabem Deixem aquele like Que não custa nada Ajuda muito Ajuda mesmo Muito Vamos arrancar No próximo vídeo Contra o Boa Vista Vamos jogar Vamos ter de ir Ao norte do país Jogar contra o Boa Vista E já sabem Digam-me aí nos comentários Dos jogadores Para a gente ir buscar Eles não vêm agora Mas vêm em Janeiro Nós já estamos em Outubro Ou seja É rápido E acho que é isso Malta Estamos bastante bem Estamos com uma estrela O que quero dizer Que estamos a jogar Muito muito bem E acho que é isso Um grande abraço Portem-se bem Fiquem bem Não te esqueças de deixar o teu gosto Subscreve o canal Para não perderes nenhum vídeo Vimos no próximo vídeo Um abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau